Pai, nós te louvamos, Pai. Te agradeço pela vida do teu servo. Pai, nós queremos pedir, Deus, que ao Deus a nossa mente esteja cativa à tua obediência. Que teu espírito fale através do teu filho. Oh, Deus, fortaleça o seu corpo, Pai. Oh, Deus, do cansaço de tantos dias ministrando, Senhor. Toma a sua voz. Toma a sua mente. Oh, Deus, e dê a ele uma força sobrenatural que vem do Senhor, meu Pai. Oh, Deus, e nós te louvamos. E nós queremos declarar nessa noite que a comunhão do Espírito Santo de Deus está entre nós, está sobre nós. Oh, Pai, nós te louvamos e abençoamos a vida do servo do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, Deus abençoe, querido. Pastor, Deus abençoe, querido. Se você quiser, eu prego inglês, já direto. Pode pregar. Vai ficar mais difícil. Ele diz, se você quiser, eu vou pregar em inglês direto para você. O que vocês acham? Você preferir inglês ou português? Meus queridos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. Meu querido, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. Eu estou feliz em poder estar com vocês na noite de hoje. Eu estou feliz em poder estar com vocês na noite de hoje. Como já foi falado pelo querido pastor Leandro Sozzi. Nós estávamos participando aqui da Escola Bíblica de Obreiros e Líderes. We were participating in the Biblical School of Leaders and Workers na Igreja Assembleia de Deus, aqui presidida pelo nosso querido pastor Eugênio. In the church, Assembly of God, which is led by Pastor Eugênio. Passamos ali três dias. And we spent three days there. Três dias debaixo de uma nuvem. Uma nuvem de glória. Three days under a cloud of glory. Deus nos visitou assim de forma muito extraordinária. God visited us in an extraordinary fashion. E eu identifico que a presença de Deus está assim de forma notória. And I can identify that God's spirit, His presence is in a noticeable way. Quando eu vejo lágrimas. When I see tears. Línguas estranhas. Tongues, speaking of tongues. E isso aconteceu esses três dias lá na Escola Bíblica. E isso aconteceu durante esses três dias da Escola Bíblica. Eu mesmo me derramei na presença de Deus. Eu me derramei na presença de Deus. Aleluia! Além de pastor. Além de ser pastor. Eu sou adorador. Eu sou adorador. E creio que esta noite estamos aqui nesse propósito. De adorá-Lo na beleza da Sua santidade. De adorá-Lo na beleza da Sua santidade. Pastor Eugênio, muito obrigado por tudo. Pastor Eugênio, muito obrigado por tudo. Isso é extensivo à Sua igreja. E alguns membros estão aqui conosco. E agora eu me dirijo ao pastor desta igreja. E eu quero já parabenizá-Lo por esta data tão especial na Sua vida. E eu te agradeço por este dia muito importante na Sua vida. A minha oração é que Deus aprove as obras das Suas mãos. Minha oração é que Deus aprove as obras das Suas mãos. E que o Senhor possa prosperar em tudo. E que o Senhor possa prosperar em tudo. E que as Suas tendas sejam alargadas. E que as suas tendas sejam alargadas. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Estou feliz que eu não estou só hoje. Eu estou feliz que eu não estou só hoje. Falo isso porque teve uma rebelião contra mim hoje pela manhã. Eu digo isso porque foi uma rebelião contra mim hoje pela manhã. Os cariocas. Os cariocas, pessoas do Rio de Janeiro. Os cariocas se opuseram. Os cariocas se levantaram contra mim hoje. Os cariocas se levantaram contra mim hoje. Mas aqui tem muita gente da Bahia. Já não estou só. Há muitas pessoas da Bahia. Esse Deus nosso é tremendo. Esse Deus nosso é tremendo. Ele tem servos de todos os povos. Servos. Tribos, línguas e nações. Existem mais de seis mil idiomas na Terra. Somente na África existem cerca de mil e quinhentos dialetos. Em África alone, há cerca de 1,500 dialetos. Deus é adorado em todas as línguas, em todos os dialetos. Deus é adorado em todas as línguas, em todos os lugares. E quando o arrebatamento da igreja acontecer, nós seremos um. We will be one only. Praise the Lord. Para sempre com Ele. Forever. Quem tem esta esperança? Who has this expectation? Glória a Deus. Glory to God. Nós vamos ler um texto na Bíblia Sagrada. We're going to read a scripture in the Holy Bible. No Evangelho segundo escreveu Lucas. It's in the Gospel of Luke. Capítulo de número 7, a partir do verso 36. It's going to be chapter 7, starting in verse 36. Ok. Ok. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com o guento. Quando isso viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Amém. Esta mulher mencionada pelo Dr. Lucas nesse Evangelho no capítulo 7, não é a mesma mulher mencionada por Mateus no capítulo 26 do seu Evangelho. Também não é a mesma mulher mencionada por Marcos no capítulo 14 do seu Evangelho. Nem também a mulher mencionada por João no capítulo 12 do seu Evangelho. Isso porque a mulher mencionada por Mateus no capítulo 26 do seu Evangelho. Como também a mulher mencionada por Marcos no capítulo 14. Como também a mulher mencionada por João no capítulo 12. E também a mulher mencionada por João no capítulo 12. Diz respeito a mesma mulher. A saber, Maria, irmã de Lázaro de Betânia. A mulher aqui mencionada pelo Dr. Lucas neste Evangelho no capítulo 7. Está falando de uma mulher pecadora da cidade de Naim. Nós não somos informados o que levou Jesus a receber um convite de um fariseu por nome Simão. Nós não somos informados do que levou Jesus a receber esta convite por Simão. Só sabemos que Jesus foi convidado por este fariseu para participar de um banquete na sua casa. Para conhecermos um pouco os fariseus. Os fariseus, eles surgiram no século 2 antes de Cristo. No século 2 antes de Jesus. Eles foram os criadores da sinagoga. O nome fariseu significa separado. Mas a sua oposição ferrenha ao cristianismo. Rendeu-lhe através do século a figura de fanáticos. Hipócritas. Pessoas que manipulavam as leis para os seus próprios interesses. Ainda falando sobre os fariseus. Os fariseus eram uma classe de pessoas muito importante. Os fariseus eram um grupo de pessoas que eram muito importantes. Todas as refeições na casa de um fariseu. Requeriam pureza e ritual. Pois o isolamento de alimentos impuros como de pessoas impuras. Era muito importante para o fariseu. E o fariseu jamais se assentava à mesa. Estando ali pessoas que eles consideravam impuras. Essas pessoas impuras são classificadas como leprosos. Prostitutas. Prostitutas. Cegos. Blindos. Todas essas pessoas eram consideradas impuras para um fariseu. E com essas pessoas o fariseu jamais se assentava à mesa. Foi exatamente para um lugar como este que fora convidado Jesus. Jesus foi convidado para participar de um banquete na casa deste fariseu. Jesus foi convidado para participar de um banquete na casa deste fariseu. A bem da verdade é que quando se convidava alguém para a casa do fariseu. E é verdade que quando alguém foi convidado para um fariseu. Os intelectuais daquela localidade também eram convidados. Os intelectuais daquela região também eram convidados. O convite dos intelectuais era para que eles debatessem algum assunto das escrituras. E a convidação dos intelectuais, dos filósofos, foi para que eles possam debater as escrituras. Só que um detalhe importante é bom observar. Mas um detalhe muito importante é observar. Quando um fariseu convidava alguém para participar de um banquete em sua casa. Quando um fariseu convidava alguém para participar de um banquete em sua casa. Esse convite se tornava algo público. Essa convite se tornou uma coisa pública. As pessoas daquela cidade podiam participar também daquele banquete observando. O fariseu, ele colocava a sua mesa mais chique no centro da sala. Em volta daquela mesa, ele colocava os chamados divãs. São cadeiras que quando se assenta, você reclina o corpo para a esquerda. E se apoia com o cotovelo esquerdo. E você pode citar na sua esquerda. Os pés são afastados da mesa. E os pés são afastados da mesa. Então, nesta mesa. Se assentavam os mestres daquela localidade. E a pessoa que o fariseu convidou. Neste caso, Jesus. Só que quando o convite se tratava de um rabino, de um mestre. As honrarias eram outras. O dono da casa, neste caso, o fariseu. Ele pedia que todos do sexo masculino da sua casa. Ele pedia que todos do sexo masculino da sua casa. Ficasse na entrada do jardim da sua casa. Para beijar no rosto aquele mestre convidado. Jesus, quando chegou na casa deste fariseu. Jesus, quando chegando nesta casa do fariseu. Todos os princípios de hospitalidade. Foram obstruídos por este fariseu. Foram violados. Eles foram violados por este fariseu. Pois quando ele chegou. Não havia ninguém do sexo masculino ali. Para beijar o seu rosto. Também não houve ninguém. Para conduzi-lo até a entrada da casa. Ali aquele mestre deixaria as suas sandálias. E um outro servo do fariseu. O conduzia à mesa. Apontando-lhe a cadeira, o divã, onde ele se assentaria. Não houve absolutamente ninguém. Para honrar Jesus desta forma. Mas ele foi convidado para esta casa. Quando ele chega na casa do fariseu, ele entra. E ele se assenta no divã que estava reservado para ele. E ele se assenta no divã que estava reservado para ele. Os intelectuais daquela área já estavam assentados à mesa. E as pessoas daquela cidade estavam na expectativa de um longo debate teológico. Só que quando Jesus se assenta no seu divã. Um silêncio tomou conta da casa. Ninguém falava absolutamente nada. O fariseu, na verdade, ele queria saber quem era de fato Jesus. O fariseu não convidou Jesus para aprender nada de Jesus. O fariseu não convidou Jesus para aprender nada de Jesus. O fariseu convidou Jesus para tentar saber quem era Jesus. O fariseu convidou Jesus para tentar saber quem era Jesus. Por que suas doutrinas impactavam as multidões? Por que os cegos viam? Por que os aleijados andavam? Por que os mortos ressuscitavam? Quem era ele? De onde ele estava vindo? Qual era o seu destino? Por que ele estava ali? Era isso que o fariseu queria saber. E aquele silêncio tomou conta da casa. E eu vou lhes dizer uma coisa. Jesus tem algo que ele não gosta. Aí você me pergunta, o que, pastor? Pergunta. Ele não gosta de estar no lugar que não é adorado. Se ele está no lugar, ele precisa ser adorado. E ali ninguém o adorou. E ninguém o adorou. Todos estavam ali para tentar saber a respeito dele. Todos estavam ali para tentar saber algo sobre ele. Mas Jesus nunca fica sem adoradores. E sabe o que acontece? O Espírito Santo foi do lado de fora. E impulsionou uma prostituta. E eleva essa prostituta dentro de casa. E ela não pediu licença a ninguém. Ela não disse bom dia. Ela não disse boa tarde. Ela não disse boa noite. Ela não disse boa noite. Ela entrou sem pedir licença. E ela foi até o divão de Jesus estava sentada. E ela foi até o divão de Jesus estava sentada. O texto da Bíblia diz. O texto da Bíblia diz. Que ela foi por detrás de Jesus. E ela não foi pela frente. Ela não foi por detrás de Jesus. Ela foi por detrás. Ela foi por detrás. Sabe por que ela foi por detrás? Do you know why she went por detrás de Jesus? Porque ela não tinha coragem. De encarar O olhar de Jesus O olhar de Jesus Penetraria E ela ficaria com vergonha Do olhar penetrante de Jesus E ela vai por detrás dele Ela vai por detrás dele Porque atrás de Jesus Está sua misericórdia Na frente dele Está sua glória Eu vou repetir para você entender Eu vou repetir para você entender Atrás de Jesus Está a sua misericórdia E pela frente de Jesus Está a sua glória Ela foi por detrás Porque atrás representa a misericórdia Você sabe o que significa misericórdia? Você sabe o que a misericórdia representa? Misericórdia é você não receber o que você merece Misericórdia É irmã da graça Misericórdia É irmã da graça É irmã da graça A palavra hebraica para misericórdia É a mesma palavra para graça É a mesma palavra para graça O nome em hebraico é Resede 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 representa graça Resede representa graça E representa misericórdia O que é graça? Graça é você receber O que não merece Você não merecia a salvação Eu não merecia a salvação Mas ele me deu a salvação Ele te deu a salvação Faz assim com a mão direita Aponte para alguém de seu lado Aponte para alguém de seu lado Diga para ele e para ela Aponte para ele ou ela Você não merecia a salvação Mas ele te deu a salvação Mas ele te deu a salvação Você ganhou a salvação Deus te deu a salvação de graça Agora misericórdia Misericórdia é você não receber O que merece Graça É você receber O que você não merece E misericórdia É você não receber O que você merece Eu merecia Você merecia Você merecia Nós merecíamos A condenação Mas a graça Ela divulgou nossa causa Ela disse não Ela disse não Não Isso é misericórdia Isso é misericórdia E ela vai por detrás dele E ela vai por detrás dele Luke diz que ela começou a weep Lágrimas caíam De seus olhos Tears Lávavam seus pés Ela lavavam seus pés Ela se lavou seus pés Do you know por que ela chorava Nos pés de Jesus Do you know por que ela chorava Nos pés de Jesus Nos pés de Jesus Do you know por que ela chorava Porque aqui está cumprindo-se um princípio bíblico Porque isso é Fulfilling um princípio bíblico É do Velho Testamento Esse princípio bíblico É do Velho Testamento Porque todo animal Que ia ser morto No altar dos holocaustos Do tabernáculo Que was killed On the altar Of sacrifice Ele passava por três exames In the tabernáculo Would go through Three tests O exame dos levitas O exame dos sacerdotes O exame dos sacerdotes O exame dos sacerdotes O exame dos sacerdotes O exame dos sumos sacerdotes E o exame dos sumos sacerdotes E o exame dos sumos sacerdotes Quando chegavam na presença Do sumo sacerdote o sacerdote examinava este animal e ele declarava se era perfeito ou não para o sacrifício e declarava se aquele cordeiro fosse perfeito para o sacrifício era necessário lavar os pés do cordeiro com uma escova é por isso que esta mulher está chorando nos pés de Jesus ela está dizendo, tu és o cordeiro de Deus tu és o cordeiro que há de morrer na cruz do Calvário tu és o cordeiro que há de morrer na cruz do Calvário enquanto ela chora, ninguém fez nada ninguém tentou tirá-la dos pés de Jesus ninguém tentou tirar ela dos pés de Jesus todos de alguma forma censuravam todos de uma forma censuravam-la de repente, ela pega e solta seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus soltar os cabelos na cultura judaica dos dias de Jesus to let down your hair in the Hebrew culture in the days of Jesus era algo que as mulheres não podiam fazer was something women were not permitted to do havia uma escola teológica em Jerusalém there was a theological school in Jerusalem that was very radical that would say that if per adventure a woman would make food and the husband didn't like it he had the right to divorce her in this time a woman would never ever be allowed to let down her hair in the presence of another man se porventura ela soltasse seus cabelos na presença de outro homem if perchance she would let down her hair in the presence of another man then her husband had the right to give her divorce when this woman is crying at Jesus' feet no one gave her a handkerchief no one gave her a towel no one gave her absolutely anything so that she might at least dry her face so she lets down her hair the people there did not know what was going on that was an act of intimacy and that could only happen in the room with her husband but this woman is letting down her hair amongst all of those men this here is a principle when this woman lets down her hair she is saying I came here Lord to worship you I came here with freedom I didn't come here to be bound I didn't come here to be tied up my thoughts are not on my house my thoughts are not on my problems my thoughts are not on my car that is in the parking lot my thoughts are not on my children my thoughts are here on you for you to worship you I'm going to ask you something tonight look to someone to your left or right tell him or her let down your hair perhaps you are next to somebody who is bald he is bald but look to him look to her and say let down your spiritual hair be free to worship him who came here to worship Jesus raise your hand with me please enjoy it and worship the name of Jesus declare a word of adoration to him I am preaching like I preach in Brazil I love you Lord thank you Lord hallelujah thank you Lord amen he said I don't know if that is good or bad glory to God we feel your presence here Lord hallelujah at that time when the woman is crying and drying Jesus' feet she begins to anoint him with oil to anoint with oil this anointing with oil here is also another principle because it was very common for women to anoint the dead you remember that when Lazarus died Jesus arrived in Bethany after four days Marta na entrada da aldeia de Bethany disse já é de quatro dias but afterwards when he arrived they said it's already been four days he already smells bad she was saying Lord you are too late we believe in the resurrection but we believe on the third day because for the Jews they believed in the resurrection but the resurrection on the third day because for them a spirit a spirit would be around the dead person's body and this spirit had the power to resurrect the dead but only until the third day never on the fourth day Jesus arrives on the fourth when everything was over all of the hope of the people there was no way and he only shows up because he shows up to be glorified do you remember Jesus when he died? the woman went Sunday morning with spices, perfume to put on Jesus' body you know why they wanted to put perfume on the dead body? so that the dead person wouldn't resurrect stinking and that's why is that they would put perfume on the dead person's body but do you remember that when the woman arrived at Jesus' tomb on Sunday the tomb was empty they could not put perfume on Jesus' body because Jesus had already resurrected do you know where Jesus was? he was in the garden of the tomb he was in the garden of the tomb and he passed by like a some yeah I just don't remember what it is in English yeah the grave caretaker he had to rise again in the garden because Jesus is the second Adam the first Adam lived where? he lived in the garden where did he die? he died in the garden the second Adam came to fight from the first Adam the first Adam lived in the garden and died in the garden the second Adam resurrected in the garden the woman of the first Adam Eve she gave bad news to the first Adam eat of the tree because we shall be like God the woman brought bad news when the second Adam rises he asked the woman to bring to take the good news forward tell my disciples that I have risen again so then you ask me why did Jesus why was he not anointed by the women? I'm going to answer Jesus was not anointed by the woman while he was in the tomb because he does not receive glory when he is dead he only receives glory as a person that's alive he had already been anointed here in the Pharisee's home when the woman anoints him with oil the Pharisee the Pharisee did not understand anything and he began to talk to himself if this man were a prophet very well he would know who this woman is that touches him for this woman is a sinner Jesus Jesus heard the Pharisee's thoughts nothing is hidden to God's ears Jesus and Jesus looked to Simon and said Simon one thing I have to say to you and in verse 41 Jesus begins to tell a parable to Simon and he says there was a certain creditor which had two debtors how many debtors how many debtors two debtors the one owed him five hundred pence and the other fifty and Jesus said and when they had nothing to pay he frankly forgave them both tell me therefore which of them will love him most the parable that Jesus casts out here it's an elusive parable to Simon and that woman Jesus said there was one debtor the debtor here is Jesus himself the creditor I'm sorry the creditor had two debtors the creditors the creditors Jesus and the two debtors were Simon and the woman the woman was the one who owed five hundred pence to Jesus and the one who owed fifty pence to Jesus was Simon that woman who owed five hundred pence to the creditor because in the concept of the society that woman that woman was a prostitute so she was a greater sinner sin more than the Pharisee the Pharisee Simon owed fifty pence because in the eyes of the society he sinned less than the prostitute afinal de contas at the end of the day he was a religious man and from there Jesus says you owe me fifty and this woman owes me five hundred both of you are found guilty before me both of you owe me and you Simon still owe me fifty and this woman five hundred none of you too have any way which worth you can pay me because you cannot buy forgiveness forgiveness is received by grace Jesus is saying Simon you do not have with which you can pay me this prostitute also cannot pay me worship now Simon you and her and her and you both of you owe me you Simon are not better than her in nothing both of you are sinners before me but I am here to forgive both of you and then Jesus asks after being forgiven the one who owed fifty was forgiven the one who owed five hundred was forgiven if you don't answer then answer me which one will love the creditor all the more and then Simon does not hesitate to reply of course the one who loves the creditor the most is the one who was forgiven who were you who were you in the world who were you and the world who were you Porque você era devoto de algum santo? Você acha que isso fazia de você uma pessoa melhor do que um usuário de drogas? Evidentemente que sim. Evidentemente, sim. Mas diante de Deus, você também era um pecador. A questão é, quem é que ama mais o Senhor? Quem foi muito perdoado? Ou quem foi pouco perdoado? Eu sei de onde vi. Às vezes você olha e diz assim, para que esse euforismo? Por que gritar? Por que esse fervor? Por que saltar? Por que gritar? Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o tanto que eu fui perdoado. Você não sabe o tanto que eu fui perdoado. Porque quanto mais é perdoado, mais ama o Senhor. o que mais você ama o Senhor, você não tem noção, você não tem ideia, da minha vida anterior, da minha vida anterior. Deus me alcançou. Deus me alcançou. Deus me alcançou. E é por isso que eu tenho fervor. É por isso que eu tenho fervor. Oh pastor, mas você não sabe também da minha vida. Oh pastor, mas você não sabe também da minha vida. Você está dizendo que quer me ver pulando nesta noite? Não, não, não é isso que eu quero. Não, não, isso não é o que eu quero. Eu estou aqui aplicando, expondo, o significado, de ser perdoado por Deus. De ser perdoado por Deus. Quantas pessoas aqui já foram perdoadas pelo Senhor? Faz assim com a sua mão mais alta que você puder. Faça isso. Levanta a mão direita também da mesma altura. Agora, levanta a mão direita com a mesma altura. Se você pode aplaudi-lo, faça isso agora. Mas aplauda com vontade. Mas aplauda com vontade. Aplauda com fervor. Aplauda com fervor. Jesus fez esta pergunta para Simão. Qual dos dois amarar mais? E ele respondeu. Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse. Isso tu julgaste bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado pelo Senhor. Eu fui perdoado pelo Senhor. Eu fui perdoado pelo Senhor. Annotações. Não existe um programa dizendo como você deve adorar. O fariseu estava censurando esta mulher. Por causa do culto. Por causa do culto. Por causa do culto que ela estava prestando para Deus. Por causa do culto que ela estava prestando para Deus. Por causa do culto que ela estava prestando para Deus. Liturgia. I'm sorry. Ok, brother? The liturgy. No, it's fine, brother. A gente chega lá. It's always a learning experience for me. It's all good. Glória a Deus. Eu estou te amando. Eu te amo também, meu irmão. Eu não posso, né, pastor? Ele é o melhor. Ele é o melhor que eu preguei aqui. Mas eu sou carioca, hein? Entendeu? É verdade. Tu é carioca? Não. É? Excuse me. Cariocas aqui estão mandando, hein? Cariocas are taking over here. You don't look like a carioca. Não, né? Carioca alemão. Tu é americano, irmão. Esquece o Brasil. Forget Brazil. Eu sou americano também. I'm American as well. South American. Amen. Amen. Por que eles estão rindo? I don't know, brother. Why are they laughing? I don't know. Eu estou me refazendo, entendeu? Eu estou me refazendo, entendeu? Porque eu, ironicamente... Por que eles estão rindo? Ele... I don't know, brother. Só que ironia dele. I should just stick to translating. Yeah. My brother Leandro... Tá envergonhado. Leandro is embarrassed here. O semblante dele tá, ó... His countenances look... Caioca. He's fallen. Because he doesn't speak english. It's the only phrase he memorizes, right? Airport and plan, and hotel... Nothing. He's not speaking english. Glória a Deus I'm sorry pastor Ah ok E depois tu edita né We're recording But you'll edit later Glory to God Pastor se eu tenho que me convidar outras vezes aqui Porque aí eu já fico de boa contigo Pastor you have to invite me more here Because then You really do pastor Me dá esse menino para levar para o Brasil Pastor Pastor can I take you into Brazil with me To onde fosse Tu tá Mas eu e tudo em qualquer lugar Não sei se tá brincando Faz três anos que eu não vou É mesmo Please Follow me Glória a Deus Glória a Deus Quantas pessoas estão Quantas pessoas aqui Que falam inglês Que são americanos Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui de descontração E dizer que eu conheço muitas nações E dizer que eu conheço muitas nações Nações de primeiro mundo Nações de primeiro mundo Mas eu gosto muito dos Estados Unidos Gosto da cultura Eu gosto da cultura Da educação Do povo Da educação Do povo Eu gosto de tudo aqui Eu gosto de tudo aqui Eu gosto de tudo aqui Eu só não gosto porque eu engordo aqui Eu só não gosto porque eu engordo aqui até a água daqui engorda e todas as vezes que eu venho aqui eu oro por essa nação eu oro por essa nação porque essa nação tem princípios cristãos porque essa nação tem princípios cristãos e todas as vezes que eu chego aqui eu levanto as minhas mãos eu levanto as minhas mãos e eu sempre digo que Deus abençoe a América e eu sempre digo Deus abençoe a América eu espero que todos vocês que são americanos como os imigrantes que estão aqui que seja brasileiros, hispanos que vocês possam criar os filhos de vocês que vocês possam criar os filhos de vocês no temor do Senhor porque essa nação vai precisar de uma geração ainda que virá e se essa geração agora for destruída eu tenho medo da igreja de amanhã então ensine os seus filhos os caminhos de Jesus então instruque seus filhos nos caminhos de Jesus amém 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 é isso que Jesus está perguntando a mulher devia quinhentos terminou agora ele devia cinquenta e ele mas nenhum dos dois tinha como pagar tinha como pagar ao criador Jesus olhou para o fariseu e ele começa a falar com o fariseu dizendo-lhe e ele começou a falar com o fariseu vê-te esta mulher entrei na tua casa e não me deste água para os pés mas esta regou os meus pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos tu não me deste ósculo mas esta mulher não tem cessado de beijar os meus pés ela está beijando os pés beijar aqui no sentido grego é beijar sem parar beijar aqui no sentido grego é beijar sem parar ela pega os pés de Jesus e beija beija sem parar vou te fazer uma pergunta qual é a pessoa na terra que se beija aos pés que se beija aos pés porque sacerdote se beija no rosto profetas se beijam na mão a mulher está beijando os pés de Jesus eu vou repetir eu vou repetir sacerdotes se beijam no rosto profetas se beijam na mão mas esta mulher está beijando os pés de Jesus a única autoridade na terra que se curva diante dela e beija os pés são os reis aquela mulher está dizendo tu é mais que sacerdote tu é mais que profeta tu é rei e é por isso que ela está beijando os seus pés e é por isso que ela está beijando os pés só que ele não é apenas rei ele é rei dos reis 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 ela nasce príncipe ela nasce príncipe ela nasce príncipe uma criança nunca jamais nascerá rei ela nasce príncipe como a morte do pai é que esta criança assume o lugar do seu pai só que Jesus já nasceu rei dos reis ele foi nascido rei dos reis e eu vou lhe dizer porquê e eu vou lhe dizer porquê sabe porquê que Jesus nasceu rei dos reis sabe porquê que Jesus nasceu rei dos reis porque o pai dele nunca vai morrer porque o pai dele nunca vai morrer porque o pai dele vive para todos o pai dele vive sempre pegue na mão de alguém aí por favor chacoalhe a mão dele shake their hand shake their hand e diga solte os seus cabelos and say let down your hair adore a ele worship him você está no culto you are in the service yes oh glória a Deus oh glória a Deus glória a Deus ah levante a mão just raise your hand tem uma unção aqui eu queria que você recebesse receba dessa presença receba dessa presença essa presença de Deus receba essa presença esse renovo na sua vida na sua mente no seu coração na sua família receba receba em nome de Jesus as vezes as pessoas as pessoas não entendem o que você grita o que você salta o que você corre mas a Bíblia não tem um programa dizendo como você deve adorar você adora da forma que Deus que o Espírito Santo te leva a adorar se é pra ficar de pé você fica se é pra correr você corre se é pra gritar você grita se é pra gritar você grita se é pra ficar sentado você fica se é pra ficar sentado você adora da forma que o Espírito Santo o Espírito Santo te leva a adorar into worship eu queria nesta noite que você mais uma vez levantasse a mão diga alguma coisa que glorifique a Deus 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 throw your shyness aside aquela mulher ela não teve vergonha de ninguém as vezes pastor nós nos envergonhamos nós temos vergonha das pessoas que estão no culto conosco que estão na igreja conosco a gente fica tímido porque pode ter um doutor do nosso lado pode ter um professor do outro pode ter um milionário de um lado pode ter um bilionário do outro pode ter uma pessoa importante de um lado pode ter uma outra pessoa do outro lado e a gente fica com vergonha e nós ficamos embarras mas você deve se esquecer de todos o culto quem presta a Deus é você você que diz a forma a maneira a maneira como você vai adorar que você vai adorar Deus é um lado alculado nós não estamos nem aí e nós não estamos nem aí e nós estamos nem aí nósトem 凶 ender nós vamos na igreja porque temos medo de ir para o inferno mas Deus não quer isso de nós mas Deus não quer isso de nós você não pode estar aqui porque você tem medo de ir para o inferno não pode estar aqui Deus é um relacionamento íntimo com Deus Deus quer uma relação 仲間 com nós quem aqui é o adorador who here is a worshiper jogue fora o medo você é filho de Deus se curve diante dele adore a ele preste o seu culto a ele give your service to him you should just give all yourself let go of all the things that work against that bother you to give your service at the end of the day you are not a Pharisee the Pharisee just observes the worshiper keeps worshiping the Pharisee just causes censorship but the worshiper doesn't even care hallelujah say hallelujah tonight say hallelujah tonight that's where Jesus turns to the woman and says to her your sins are forgiven thee your sins are forgiven are forgiven and the woman says and he says to the woman thy faith has saved thee go in peace say with me saved 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 Jesus disse a tua fé Jesus said your faith te salvou has saved you a palavra salvou the word saved é uma palavra grega is a greek word porque esse evangelho foi escrito em grego because this gospel was written in greek a palavra salvou the word saved é sozo is sozo repete comigo sozo say with me sozo fala mais uma vez say it again sozo sozo significa salvar sozo means save to save sozo significa salvar e curar sozo significa salvar e curar sozo significa salvar sozo sozo means salvar curar sozo sozo não significa apenas salvar e curar sozo sozo significa sozo means salvar curar e sarar e to mend Deus quer sarar você Deus quer curar você sozo sozo não significa apenas salvar sarar curar e preservar sozo 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 não significa sozo não significa Deus 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 te Deus te sozo Sozo não significa apenas salvar, salvar, curar, curar, preservar, manter seguro e ileso. Sozo significa salvar, 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 curar, preservar, manter seguro e ileso e resgatar do perigo. Deus resgatou você do perigo. Deus resgatou você do perigo. Deus resgatou você do perigo. Deus resgatou-me das gagas do inferno. Do perigo do inferno. Sim. Isso é isso mesmo. Glória a Deus. Eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar. Você. For você. Aleluia. Põe o piano, por favor. Aleluia. 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 Eu quero amar somente a Ti. Hoje Deus está aqui para te salvar, te sarar, te curar, te preservar. Deus está aqui para te salvar, te curar, te preservar. Aleluia. Aleluia. Eu vou orar e depois eu vou cantar, compaixão. Eu vou orar e depois eu vou cantar, compaixão. Eu vou orar e depois eu vou cantar com o pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos um pouco. Close your eyes. Oraba a suriana Eu vou voltar A casa do pai Eu quero o amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Mais uma vez Eu vou voltar A casa do pai Eu quero o amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Do meu pai Aleluia Espírito Santo Esta é uma noite que o Senhor me executa Esse é o momento seu com Deus agora Curve a sua cabeça É o momento seu e Deus E de Deus Eu gostaria que se você pudesse Você ficasse de pé Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Queria que você se achegasse a Deus Nesse instante Libere uma palavra de adoração Para Ele Diga alguma coisa que exalte o Seu nome Oh, aleluia Se você sente isso Se você sente isso nesta noite Verbalize uma palavra de adoração Para Ele Eu vou orar por você Eu vou orar por você Mas antes Mas antes Mas antes Se tem porque eu não preste a sua luz No dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Mázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o Teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Eu gostaria de saber Se tem alguém entre nós ainda Que não é cristão em Jesus Eu gostaria de saber Tem alguém Levante uma das suas mãos Para que eu possa ver você Tem alguém Se tiver por favor Sinalize Eu gostaria de fazer uma pergunta Tem alguém aqui Que se afastou da igreja Se afastou dos caminhos do Senhor Tem alguém aqui assim Sinalize com uma das suas mãos Para que eu possa ver você Alguém 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 Eu não quero que você venha aqui à frente Eu só gostaria de saber Se tem alguém Tem uma senhora ali Não fique com vergonha Não fique com vergonha Tem mais alguém Que saiu da igreja Faz assim com a tua mão Por favor Só para que eu possa te ver Alguém Pastor Denilson Pastor Denilson Eu nunca fui da igreja Tem alguém aqui assim Por favor Se tiver alguém Sinalize com uma das suas mãos Em nome de Jesus Faça isso Tem alguém Eu Queres voltar? Se tu queres voltar Se tu queres voltar Faz isso agora O Espírito Santo te chama de volta Volta filha Volta filha Se quiseres Se quiseres Vem Eu quero orar por ti Vem Traz tua filha Eu quero orar por ti Vem Obrigado É Glória a Deus Não queria que vocês me tivessem como insistente Tem mais alguém Por favor Tem mais alguém que se encontra longe da igreja Longe de Jesus Faz assim Só sinaliza Tem Eu estou esperando você Você não vai recalcitrar contra o aguilhão de Deus Não, não fica Não fica Fica bem Aqui é a tua casa Casa do teu pai Tem alguém, por favor Alguém Eu vou orar Glória a Deus Glória a Deus Às vezes A gente diz que não é o tempo Mas o tempo foi ontem O tempo é hoje Eu só não sei se o tempo será amanhã Porque o amanhã não nos pertence Jesus nos chama hoje Vem E eu te recebo como filho Tem mais alguém Quantas pessoas Quantas pessoas aqui já servem a Deus Levante a mão Faz assim com a mão Só para que eu consiga Glória a Deus Aleluia 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 Senhor Eu me dirijo em oração a ti agora em nome de Jesus E eu quero te pedir por todos que estão aqui nesta noite Peço que o Senhor visite as necessidades de cada um Peço que o Senhor visite a família de cada um aqui Senhor Em nome de Jesus Faz o milagre Que esta pessoa necessita Seja no seu sentimento Seja no seu corpo físico Seja no seu trabalho Seja na sua família Na área que for Eu te peço Em nome de Jesus Faça o milagre Faça este milagre Faça este milagre Deus Em nome de Jesus Destrua toda a força do mal Toda a letargia Todo o sono profundo Todo o fastio espiritual Toda a falta de desejo Todo o fervor Tudo aquilo Senhor Tudo aquilo Senhor Que tem tirado Essas qualidades dos teus filhos Que o Senhor possa arrancar E colocar dentro deles Fome Sede da tua palavra Sede da tua presença Aviva esta igreja A cada dia Abençoa as famílias Não só esta igreja Abençoa esta cidade Nós declaramos Nós declaramos que esta cidade Pertente-se ao Senhor Jesus E que a unção A graça O poder Que está na vida De cada pessoa Que te serve Possa meu Deus Atingir toda esta cidade Em nome de Jesus Abençoa o pastor Desta igreja A sua família Os operários Desta igreja Abençoe a todos Em nome de Jesus Abençoa este garoto Que está me interpretando O Senhor Faça na vida dele Faça na vida dele Tudo aquilo que tu pensou Eu sei ó Deus Que tu tens um propósito Na vida desse rapaz Concretize esse propósito Eu estou abraçado Com ele aqui Porque eu ministro Sobre ele A unção Do meu ministério Eu ministro Sobre ele A ciência Da tua palavra Eu ministro Sobre a vida dele A unção Meu pai Do conhecimento Que esse jovem Oh aleluia Que este jovem Senhor Possa fazer algo Extraordinário Para ti Nesta nação Use ele Como instrumento Ramana Canta Ramana Eu profetizo Sobre a vida dele Que a partir de hoje Fale na sua língua Fale A partir de hoje A vida dele Não será mais Não será mais a mesma Para a glória Para a glória Esse jovem que você está vendo aqui é um jovem muito ungido Cheio de conhecimento Glória a Deus, eu quero que ele abrace você Glória a Deus, abrace ele Ele está impactado Ele está impactado Ele está impactado pelo Senhor agora Diga glória a Deus Você precisa dar lugar para Deus operar Você precisa abrir o coração para Deus operar Solte os cabelos Solte os cabelos Se desprenda de você mesmo Tem uma unção aqui nesta noite que quebra o jugo Receba na sua vida Receba na sua vida Receba na sua vida Receba na sua vida Em nome de Jesus Que caia por terra Todo acomodismo Olhem aqui para mim um pouco Se vocês não sabem Nesta nação Nas décadas de 60 e 70 Os jovens dessa nação Profetizavam nas praças dessa cidade Eles falavam em línguas estranhas Nas praças da cidade O Dr. Billy Graham O maior evangelista do século Ele escreveu um livro intitulado O Jovem e Jesus É Jesus É Jesus E o jovem E ele fala neste livro E ele fala neste livro Que esta nação Ardia no fogo do avivamento Por ser um fogo do avivamento Então Eu tenho algo para dizer para você Eu tenho algo para te dizer Deus não mudou Deus é o mesmo Deus é o mesmo Somos nós que mudamos Deus ainda é o mesmo Ontem Hoje E será eternamente Então receba Da graça Da alegria E receba a alegria Glória a Deus Glória a Deus Quem pode aplaudir a Jesus nesta noite Glória a Deus Aleluia Tem algo mais para lhe dizer Para encerrar Tudo o que o Brasil vive hoje Saiu daqui Quem já ouviu falar do avivamento da rua Azusa Quem já ouviu falar do avivamento da rua Azusa Lá em Los Angeles na Califórnia O Brasil vive um avivamento Melhor viveu Porque hoje está descendo a lateira Porque está perdendo o avivamento Porque é a teologia da prosperidade Tomou conta das igrejas E o ter Ter carro Casas Forma Ter tudo É mais importante Do que ter a unção de Deus Para mim não Para mim não Para mim o mais importante É ter a unção dele E as demais coisas O Senhor acrescenta na sua vida Não deixem Não deixem o espírito de vocês morrer Busque a Deus Chore uma lágrima Chore na presença dele Levante as mãos Arreta as mãos Aleluia Fiz-me aqui Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eu não estou com pressa de ir embora Mas eu sei que tem um aniversário do pastor Mas por mim Eu ia ministrar sobre vocês aqui com o pastor Leandro Que a gente ia ficar até meia noite E nós ficaríamos aqui até a noite Eu não me contento Quando eu estou feliz Eu não estou satisfeito Com os Estados Unidos No sentido espiritual Eu não estou Vocês podem muito E Deus está pronto pra fazer através de vocês Muito obrigado por assistir a mais um culto conosco A New Generation Terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor Escreva para nós e compartilhe conosco Como este serviço de transmissão Tem abençoado a sua vida e de sua família Deus o abençoe com uma ótima semana Obrigado por assistir another service A New Generation Will have great satisfaction In getting to know you better Write to us And share with us How this broadcast Has blessed your life And your family God bless you With a wonderful week